E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje eu preciso de um vídeo bem curtinho em Dragon Ball FighterZ Com as novas cores do mangá para o Vegeta Essas cores foram disponibilizadas nessa última atualização do jogo, a 1.26 Que foi a atualização de preparativos para a DLC do Baby Vegeta, o Super Baby 2 E ao você atualizar o jogo para essa nova versão, automaticamente já está desbloqueado essas novas cores Se vocês forem na seleção de personagens, vocês verão que essa nova cor já está disponível E no caso está disponível para as três versões do Vegeta Base, Super Saiyajin e Super Saiyajin Blue Assim que eu fui também com as cores do mangá do Goku E acaba sendo realmente muito bom porque você não precisa se preocupar E ir naquela lojinha de cápsulas para desbloquear as novas cores E essa cor do mangá do Vegeta também ficou com a mesma numeração a do Goku Que é a cor número 59, que no caso é uma referência ao próprio dia do Goku Que seria no caso dia 9 do 5 Mas é isso pessoal, basicamente é isso Um vídeo bem curtinho só para mostrar para vocês E eu também vou deixar uma gameplay dos três Veditas com essa cor do mangá E nessa luta eu coloquei tanto os Veditas com essa cor do mangá Como também com a cor original para vocês verem até uma comparativa em relação às cores Eu pessoalmente gosto muito dessa cor do mangá Com um efeito bem diferente, um shade diferente Então eu pessoalmente acabei gostando bastante E também comentem aí sobre o que vocês acharam dessas novas cores Acharam interessante ou não acharam E caso você não estiver inscrito aqui no canal Se inscreva, se quiser conferir mais novidades Se inscrever de gameplays, outra da George Dramball Se é um jogo de console ou jogos do baile E é isso galera, valeu E até o próximo vídeo E confiram aí a gameplay Oresama-wa-kakarott-no-jô-ni amaku-anai-do Oresama-wa-kakarott-no-jô-ni amaku-anai-do O que é isso? Fui! Isso é o máximo para continuar. Música 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL